Eu acho que todo mundo que tá me assistindo aqui já comeu um prato de arroz uma vez na vida. Até porque o arroz é o alimento mais consumido no mundo e também o mais famoso. Ele é cultivado há mais de 5 mil anos e teve origem ali no sudeste asiático. A Índia foi um dos primeiros países a cultivar em grande escala. Isso começou ali por volta de 1500 antes de Cristo. Hoje o arroz alimenta mais da metade da população mundial. Isso é muita gente. É um alimento barato e rico em energia e possui uma indústria multibilionária. Definitivamente o arroz marcou a humanidade e continua marcando. Mas por que eu tô falando tudo isso? O vídeo não é sobre arroz? Pois é, mas vocês têm que entender que o sudeste asiático hoje fornece mais de 90% do arroz mundial. A região do sudeste da Ásia é a pioneira na produção do arroz e exporta pra muitos países. E por que eu tô falando isso? Enormes áreas que antigamente eram de criação de animais se tornaram plantações de arroz naquela região. E alguns setores econômicos de alguns países começaram a se questionar se era possível unir a plantação de arroz com a criação de outros animais. E a resposta dos asiáticos foram Sim, é possível. E aí começa o vídeo de hoje. Conheça hoje um pouquinho do que eles criam nas suas plantações de arroz. Eu me surpreendi no momento que eu vi a matéria e decidi trazer pra vocês, pra vocês verem também. Se você gosta do canal Brasil, deixa o like aí. Continua assistindo o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão surpreender o que eu vou mostrar aqui. Alguns setores econômicos e produtivos daquela região pensaram Nossas áreas estão todas ocupadas com plantações semi-inundadas de arroz. O que a gente vai fazer? Como a gente pode ter um lucro maior utilizando o que a gente já tem? E eles pensaram numa ideia genial que deu muito certo. Eles começaram a montar uma enorme piscicultura numa plantação de arroz. E eu não tô exagerando. Eles literalmente fizeram da plantação de arroz uma grande piscicultura natural que tem um filtro biológico gigantesco, que é o solo, e também a renovação de água constante. Seja por nascentes ou até mesmo pela chuva. Eles pouparam muitos gastos que seriam utilizados em estufas, em tanques, em lagoas e fizeram tudo na plantação de arroz. E detalhe, beneficiou até o cultivo. A principal espécie que eles criam nessa situação são as carpas. Principalmente as carpas coloridas e as carpas cinzas. Esse mercado de carpa atende tanto o setor da pesca, como também o setor de ornamentais e povoamento de lagos. Então eles têm muitos clientes. Eles colocam ali alevinos de carpa colorida ou de qualquer outra espécie de carpa. E os animais se desenvolvem em meio à plantação. Porque eu não sei se vocês sabem, o cultivo do arroz é necessário que seja feito em locais inundados. Ou seja, tem muita água ali. E os peixes vão se alimentando e se desenvolvendo em alta velocidade naquele ambiente. Dentre outros peixes que eles criam também são os quínguos, né? Que são primos das carpas que atendem principalmente o mercado ornamental. Plantações de arroz enormes, gigantescas de perder à vista. Tem colocado em suas águas milhares de quínguos e ali eles crescem e se desenvolvem. E atende também o mercado da piscicultura ornamental. É uma ideia genial que deu muito certo, principalmente também no bolso dos empresários. E eu não posso deixar de falar do beta, que também é um peixe muito cultivado naquela região. Eles soltam ali matrizes de beta e ali se reproduzem e viram uma filhotada danada. E no momento certo eles fazem a despesca e tem uma produção incrível de peixes. Até porque o beta já é daquela região. Então ele já está adaptado com o clima e a água daquela região. E existem até algumas plantações, eu não vou dizer nem piscicultura, né? Algumas plantações que, acredite se quiser, eles soltaram bagres magur, né? Os magur catfish, que é um primo do bag africano. É o Clarias, do mesmo gênero, tem os mesmos hábitos, mas é uma espécie diferente. Mas não muda quase nada. Eles criam esses bagres na plantação de arroz, dá muito certo. Só que a despesca deles acaba sendo um pouco mais rápida, né? Porque eles crescem muito e aí eles tiram o arroz e depois tiram os peixes. É algo muito interessante. Tá, mas quais são os benefícios de criar peixe no meio de uma plantação de arroz? Eu vou dar cinco motivos pra vocês que favorecem essa prática. O primeiro dele é que otimiza muito espaço. Eles não precisam de lagoas, de tanques. Eles utilizaram o que eles já tinham, né? Porque normalmente aquela região onde é feita a plantação de arroz já é uma área de manancial, uma área lagada. E ali já tem uma mina, já tem uma fonte de água que deixa aquele local sempre inundado, poupando muitos gastos que seriam feitos em outro tipo de ambiente. A segunda coisa é que ajuda a combater pragas, né? Os peixes acabam comendo ali pequenas larvas de inseto ou até mesmo alguns insetos, que posteriormente comeriam ali, né? As folhas da plantação ou até mesmo os grãos de arroz. Então os peixes vão comendo ali todo tipo de praga, né? De peste que apareça naquela situação. Ou seja, eles estão criando os peixes ali, poupando dinheiro e o peixe ainda está favorecendo a plantação. O terceiro ponto e um dos mais importantes também é que as fezes dos peixes fertilizam o solo e faz com que o arroz cresça mais rápido com uma melhor qualidade, né? As fezes dos peixes literalmente fertilizam a água e o solo de toda aquela região, favorecendo muito quem planta aquele vegetal ali. O quarto ponto é que existe uma grande economia na filtragem e manutenção, né? Porque basicamente não tem uma filtragem mecânica ali, artificial. É tudo uma filtragem natural e eu diria que é um dos melhores filtros do mundo, né? Porque é o filtro natural, o filtro biológico, né? Que está naquela terra, em toda aquela área daquela superfície, que filtra a água daquele manancial. Então os peixes têm sempre água limpa. Isso faz com que os donos daquele local economizem muito dinheiro na produção dos peixes. E o quinto motivo que faz essa prática ser uma ótima escolha é que favorece quem não tem espaço para ter um lago, um tanque, né? Como eu disse para vocês, os fazendeiros viram que o arroz dá muito dinheiro, existe uma alta demanda e ocuparam todas as suas terras com aquele tipo de produção. Então às vezes o fazendeiro, o agricultor, não tem mais espaço no seu terreno para ter outro tipo de atividade. Então quando ele cria o peixe junto com o arroz, ele está unindo ali as duas modalidades em um só lugar. E só tem benefício com isso. E vocês pensam que acabou por aí? Nananina não, tem um bônus para vocês. Vocês acreditam que além da criação de peixes, de carpas, quingos, betas, bagres africanos e muitos outros peixes, é criado também patos? Pois é, eles descobriram que a criação de patos também é muito interessante na plantação de arroz. Eles criam ali os patos separados e uma vez por dia eles soltam os animais ali no meio da plantação de arroz e tem muitos benefícios também. Dentre os principais benefícios, eu trouxe para você três. O primeiro dele também é o controle de pragas. Os patinhos vão lá comendo aí todo tipo de inseto, de larva, que prejudicaria a plantação. O segundo motivo é que os patos acabam comendo outros vegetais que cresceriam ali, algum tipo de erva daninha que cresceria naquela região ali. Então ele acaba comendo esse concorrente do arroz que porventura nasceria ali. E o terceiro, e não menos importante, as fezes dos patos também fertilizam a água e o solo, favorecendo a plantação. Então os asiáticos, eles conseguiram unir uma coisa com a outra de maneira perfeita. E eu fico surpreso com a criatividade e com o empenho que eles têm em resolver problemas e dilemas, né? Mas eu não posso deixar de falar que o brasileiro é um povo muito criativo e trabalhador. Isso é inegável. Mas às vezes eu vejo também outros países e eu fico surpreso como eles são empenhados em fazer algo novo. Nós aqui do Brasil temos que olhar pra um negócio desse e ficar motivado a também fazer a diferença e pensar fora da caixinha, né? Se lá no Sudeste Asiático, que a maioria dos países são desses tamanzinhos, eles já conseguem fazer algo maravilhoso, algo muito produtivo e até mesmo sustentável, por que a gente não pode fazer aqui no Brasil também, sabe? A gente tem o povo, a gente tem o dinheiro que muitas vezes, infelizmente, é mal usado pelos nossos políticos, né? Mas temos um povo trabalhador e muito inteligente. E eu achei um assunto muito interessante, essa forma de piscicultura que eles fizeram dentro da plantação e decidi trazer aqui pra vocês, pra vocês estarem conhecendo um pouco mais de curiosidades envolvendo o mundo dos peixes. Esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui, deixa o like e até o próximo vídeo. Vídeos novos aqui no canal, sempre segundas e quintas-feiras ao meio-dia. Tamo junto e é nóis! E aí E aí E aí E aí